De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, comparando o ano de 2018 com 2019, os homicídios reduziram quase 22%. Isso realmente é o resultado de uma polícia eficiente, competente, que hoje está totalmente articulada. Também tiveram queda, lesão corporal seguida de morte com redução de 39,3% e latrocínios que caíram quase 44%. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os roubos também tiveram uma redução histórica, com destaque principalmente para os roubos a veículos e também a bancos. Roubos a instituições financeiras reduziram 83,33%, veículos 57,89%, roubos de carga 59,82%, roubos a pessoas na rua 45,88%, roubos a comércio 39,45% e roubos a residência 8,70%. Crimes como o novo cangaço tiveram redução de 100%. As reduções mostram para a gente que o caminho que está sendo seguido está sendo correto. Logicamente que a gente não vai sossegar enquanto não zerar todas as ocorrências. É uma busca constante das forças de segurança, não só do estado de Goiás, mas todo o Brasil. Segundo os dados apresentados, as abordagens policiais aumentaram quase 10% e as prisões cresceram aproximadamente 31%. Mais de 6 mil armas foram apreendidas e 65% dos crimes foram solucionados. A Polícia Técnico-Científica concluiu quase 93% das perícias. Os bombeiros realizaram mais de 79 mil resgates e combateram mais de 13 mil incêndios. Furtos a residências e comércios tiveram um pequeno aumento, mas o secretário acredita que esse número pode ser diferente. Segundo ele, alguns dados estão errados no site da secretaria, que está sendo auditado. Enquanto isso, o site está fora do ar. Estamos vendo que os policiais, os operadores, eles estão com muita dificuldade de preenchimento, dada a complexidade de informações. Então nós vamos limitar as informações, aquelas que forem úteis para a investigação. Aquelas que forem úteis para o 1º de fevereiro, se Deus quiser, a gente está colocando no ar os sites. Novos investimentos estão previstos com o objetivo de aumentar a segurança do Estado. Nossa polícia vai estar já usando as pistolas mais sofisticadas que existem. Uma verba que nós conseguimos do governo federal. Aparecem mais de 14 mil pistolas que serão distribuídas a todos os nossos policiais, mostrando que cada vez mais nós estamos aparelhando, melhorando, fazendo cursos em cada uma das áreas de acordo com a vocação de cada policial.